Olá pessoal, bem-vindo ao Mundo Megabyte. Aqui quem fala é o Rochonildo. Neste vídeo vou falar da história da cidade de São Paulo. Vamos lá, solte a vinheta. De acordo com o registro histórico, os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel de Nóvriga subiram em meados do ano de 1553 para achar um lugar de instalação para catequizar os índios. O local tinha áreas iguais da Espanha, e uma terra muito boa e ótimas águas. Os religiosos construíram um colégio em uma pequena colina, próximo a dois rios Odotomandoteí e Doagaiabaú, na onde realizavam a missa, que era dia 25 de janeiro de 1554, que é o aniversário de São Paulo. O povoado de Piranatinga, cinco séculos depois, se transformou em uma cidade de 11 milhões de habitantes. Daquela época, restam construções feitas pelos índios para até o do colégio. Piranatinga teve sua alteração para São Paulo, uma decisão de ratificação do rei de Portugal. Nesta época, a cidade de São Paulo era centro para pontos de partida de expedições, para se encontrar ouro e minério preciosos e aprisionamento de índios para ser escravos nas minas e lavouras. No ano de 1815, se transformou na capital da província, e 12 anos depois, ganhou sua primeira faculdade de direito com o Lago do São Francisco. A partir de então, se tornou um núcleo intelectual e político do país. Posteriormente, se tornando ao centro econômico com a expansão da cafeicultura, no final do século XIX. Nesta época, chegando vários imigrantes para trabalhar nas lavouras. E, posteriormente, no crescente parque industrial da cidade. Na década de 1890, na cidade, sua população era composta por mais da metade dos imigrantes. No início de 1930, a elite de São Paulo entrou em conflito com o governo federal, que resultou na Revolução Constitucionalista de 1932, que começou em 9 de julho, sendo que é feriado estadual. Combate que durou três semanas em São Paulo, saindo derrotado, ficando isolado no cenário político, mas não conseguindo evitar o crescimento educacional. Na época de 1935, foi criada a Universidade de São Paulo, que receberia, posteriormente, professores como o antropólogo francês Lévis Strauss. Na época de 1940, São Paulo estava tendo vários crescimentos urbanos, e principalmente no setor viário. E a indústria se tornou o principal setor econômico da cidade. Com necessidade de mais mão de obra, trouxe várias mãos de obra de vários estados, e principalmente do nordeste do país. Na época de 1970, a área de serviço foi ganhando força na economia paulista, e posteriormente a indústria migrando para o município da Grande São Paulo, como o chamado ABCD, em São Andrés, São Bernardo, do Campo, São Caetano, do Sul e de Adena. Hoje em dia, a capital paulista é o centro financeiro da América Latina, e recebendo de braços abertos brasileiros e estrangeiros, que trabalhem e vivam em São Paulo, com ambiente, intolerância e respeito à diversidade na cidade, decretos, etnias, orientações sexuais e tribos. Aqui vamos ter a formação administrativa da cidade de São Paulo. A criação da Vila de São Paulo, transferência de Santo André. Criação da Vila no dia 5 de novembro de 1558. Vila de São Paulo, transferência do ano de 1560. Dados de transferência para a Vila de São Paulo de Santo André. Elevação da Capitania, provisão no dia 22 de novembro de 1681, na Vila de São Paulo. Instalação da categoria em 1683. Elevação da cidade foi no dia Elevação da Cidade, por Carta-Régia, no dia 11 de novembro de 1711, na cidade de São Paulo. Instalação da última categoria do dia 3 de novembro de 1712. Criação do Distrito, por Lei Provincial nº 1, no dia 11 de novembro de 1871, do Distrito de São Miguel. Criação do Distrito, anexado em São Paulo, por Alvará, no dia 26 de novembro de 1796, o Distrito da Penha da França. Criação do Distrito, por Alvará, no dia 15 de novembro de 1796, do Distrito Nossa Senhora do Ó. A criação do Distrito, por Alvará, no dia 21 de novembro de 1809, do Distrito Santa Efigênia. Elevação da Capitania de São Paulo, por Carta-Régia, no dia 16 de novembro de 1815, a capital da província, na cidade de São Paulo. Criação do Distrito, por Alvará, no dia 8 de novembro de 1818, Distrito do Braz. Teve o título imperial na cidade de São Paulo, por decreto, do dia 17 de novembro de 1823, que foi conservado até o dia 15 de novembro de 1889. Criação do Distrito, no ato da presidência da província, anexada a São Paulo. Ato da Câmara Municipal, no dia 14 de novembro de 1853, e dia 4 de 8 de 1873, Distrito Norte da Sé. Criação do Distrito, Lei Municipal nº 33, do dia 23 de 3 de 1870, Distrito da Consolação. Criação do Distrito, por Lei Estadual nº 37, do dia 3 de novembro de 1895, Distrito Vila Mariana. Criação do Distrito, Lei Estadual nº 99, do dia 4 de 4 de 1889, Distrito Santana. Criação do Distrito, anexada a São Paulo, por Lei Estadual nº 622, do dia 26 de 6 de 1899, Distrito Santa Cecília. Criação do Distrito, por Lei Estadual nº 623, do dia 26 de 12 de 1899, Distrito Belenzinho. Ateração da Nomenclatura, do Distrito, anexada a São Paulo. Lei Estadual nº 975, do dia 20 de 12 de 1905, Sul da Sé, que se tornou Liberdade, em Norte da Serra, que se tornou Sé. Criação do Distrito, anexada a São Paulo, Lei Estadual nº 1040, B, do dia 19 de 12 de 1906, Distrito Cambuci. Criação do Distrito, Lei Estadual nº 1082, do dia 13 de 9 de 1907, Distrito do Butantã. Criação do Distrito, Lei Estadual nº 1222, do dia 7 de 12 de 1910, Distrito da Lapa. Criação do Distrito, por Lei Estadual nº 1236, do dia 23 de 12 de 1910, Distrito Bom Retiro. Criação do Distrito, por Lei Estadual nº 1237, do dia 23 de 12 de 1910, Distrito da Moca. Criação do Distrito, por Lei Estadual nº 1242, do dia 26 de 12 de 1910, Distrito Bela Vista. Criação do Distrito, que teve uma organização administrativa do ano 1911, que teve 18 distritos, que vem com Bela Vista, Belenzinho, Borretiro, Braz, Boutantã, Cambuci, Consolvação, Lapa, Liberdade, ex-Sul da Sé, Moca, Nossa Senhora do Ó, Penha da França, Penha de França, Santa Cecília, Santa Efigênia, Santana, São Miguel e Sé. Criação do Distrito, Lei Estadual nº 1631, do dia 27 de 12 de 1910, Distrito da Moca. Criação do Distrito, por Lei Estadual nº 1634, do dia 21 de 12 de 1920, Distrito de Osasco. Criação do Distrito, por Lei Estadual nº 1756, do dia 27 de 12 de 1920, Perdizes e Itaquera. Criação do Distrito, por Lei Estadual nº 1992, do dia 4 de 12 de 1924, Jardim América. Criação do Distrito, Lei Estadual nº 1103, do dia 29 de 12 de 1925, Saúde. Criação do Distrito, por Lei Estadual nº 2114, do dia 26 de 12 de 1910, Estação Remembé. Castanheira, Cantareira. Criação do Distrito, do dia 29 de 12 de 1925, Distrito de Tucuruvi. Criação do Distrito, Lei Estadual nº 2335, do dia 28 de 12 de 1928, Casa Verde. Criação do Distrito, Lei Estadual nº 2402, do dia 30 de 12 de 1929, Lageado. Organização Administrativa de São Paulo, no ano de 1911, contendo 29 distritos, tendo Belezinho, Bela Vista, Borretiro, Braz, Botantã, Cambuci, Cantareira, Casa Verde, Consolação, Ipiranga, Itaquera, Gardim América, Lageado, Lapa, Liberdade, Moca, Nossa Senhora do O, Osasco, Penha, Defensa, Perdizes, Santana, Santa Cecília, Santa Efigênia, São Miguel, Saúde, Sé, Tucurubi e Vila Mariana. Criação do Distrito, por decreto, dia 28 de 6 de 1934, Ibirapuera. Teve mais uma criação do Distrito, do dia 30 de 8 de 1934, Paris, Indianópolis. Criação do Distrito, por decreto, lei nº 6.693, do dia 21 de 9 de 1934, São Paulo. Teve criação do Distrito, decreto, lei nº 26 de 11 de 1935, Pirituba. Criação do Distrito, por lei, estadual nº 14.334, do dia 30 de 11 de 1944, Baquerívio e Palheleiros. Aquisição de território para formar o Distrito, anexado a São Paulo, por decreto nº 6.983, do dia 22 de 2 de 1935, São Tamaro. Da divisão administrativa do dia 31 de 11 de 1936, do dia 31 de 11 de 1937, contendo 37 distritos. São Paulo, Burucuvi, Belenzinho, Bela Vista, Bom Retiro, Brás, Buntatã, Cambuci, Casa Verde, Consolação, Ibirapuera, Indianópolis, Itaquera, Jardim América, Jardim Paulista, Lajeado, Lapa, Liberdade, Moca, Nossa Senhora do Ó, Rosasco, Palheleiros, Pari, Penha, Deprança, Perdizes, Perus, Pirituba, Santana, Santa Cecília, Santa Efigênia, Santa Mário, São Miguel, Saúde, Cé, Tatuapé, Cucurumi, Vila Mariana, Vila Prudente e Ipiranga, não figurando o Distrito de Cantareira. Teve uma criação de distrito por decreto nº 26 de 11 de 1935, das zonas Aclimação, Alto Moca, Barra Funda, Vila Mariana, Vila Sertilha e César. Constituição Sede e Subsedes, anexado a São Paulo, quadro administrativo do ano 1939 e 1943, tendo 41 distritos. Aclimação, Barra Funda, Belenzinho, Bela Vista, Bom Retiro, Praz, Brutatã, Cambuci, Casa Verde, Consolação, Ibirapuera, Indianápolis, Ipiranga, Itaquera, Jardim América, Jardim Paulista, Lajeado, Lapa, Liberdade, Moca, Nossa Senhora do Ó, Rosasco, Pari, Penha, Deprança, Perdizes, Perus, Pirituba, Santana, Santa Cecília, Santa Efigênia, Santamaro, São Miguel, Saúde, Cé, Tatuapé, Tucurumi, Vila Mariana, Vila Matilde, Vila Prudente. Deve a criação de distrito, por lei estadual, número 236, do dia 24 de 12 de 1948, Itaquera, Jaraguá e Bacuquirivu, São Miguel Paulista. Tendo uma nova constituição de 7 subsetos do ano 1944 e 1948, tendo 40 distritos. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 9. 9. 10. 10. 2. 32 10. 3. 14. 15. 18. 16. 18. 15. 20. 31. 19. 15. 20. 21. 22. 22. 22. 33. 22. 22. 23. De 1979, teve criação de distrito, decreto estadual nº 2.343, do dia 14 de 5 de 1980, distrito de Itaim Paulista, com divisão territorial anexada a São Paulo, divisão do ano de 1988, tendo 8 distritos, São Paulo, Emerlinto Matarazzo, Guainazes, Itaim Paulista, Itaquera, Jaraguá, Palheireiros, Perus, São Miguel. Criação de distrito, por lei estadual nº 10.932, do dia 15 de 2 de 1991, tendo os distritos Alto de Pinheiros, Anhaguera, Aricanduva, Arthur, Alvin, Barra Funda, Bela Vista, Belém, Morretiro, Daz, Brasilândia, Butatã, Cacheirinha, Tambuci, Campo Belo, Campo Grande, Campo Limpo, Cangaíba, Capão Redondo, Carrão, Casa Verde, Cidade Ademar, Cidade Dutra, Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Consolação, Cursino, Hermelino Matarazzo, Preguizia do O, Drajaú, Guayanazes, Iguatemi, Ipiranga, Itaim Bibi, Itaim Paulista, Itaquera, Jaraguara, Jassanã, Jaguara, Jaguaré, Jaguá, Jardim Ângela, Jardim Helena, Jardim Paulista, Jardim São Luís, José Bonifácio, Lajeado, Lapa, Liberdade, Limão, Mandaki, Marcilac, Moema, Moca, Morumbi, Pari, Parilheiros, Arquiducarmo, Pedreira, Penha, Perdizes, Peru, Pinho, Piranha, Panque Rosa, Raposo, Tavares, República, Rio Pequeno, Sacomã, Santa Cecília, Santa Amaro, São Domingos, São Lucas, São Mateus, São Miguel, São Rafael, Sapopemba, Saúde, Sé, Socorro, Tatuapé, Tremembé, Tucuruvi, Vila Andrade, Vila Curuçá, Vila Formosa, Vila Guilherme, Vila Jacuí, Vila Leopoldina, Vila Mariana, Vila Matilde, Vila Medeiros, Vila Prudente, Vila Sônia.